Fala corredor e corredora, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Thiago Mecabô, treinador, atleta, representei a seleção brasileira por diversas vezes e toda semana eu trago um conteúdo exclusivo para você que me acompanha aqui no meu canal. E hoje a gente vai falar sobre essa máquina, é o Adizero Adios Pro 3 da Adidas. Para quem serve, para que serve, qual é os valores, vale a pena investir ou não. Já botei no pé, já rodei, já competi, já fiz treino de todos os tipos e eu vou trazer o melhor feedback para você tomar essa decisão porque não é um tênis que você acha em qualquer lugar um tênis barato. Então é um investimento que vale a pena a gente pensar se será que para mim funciona, vai valer a pena, não vai valer a pena, eu vou te trazer todas as dicas. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, deixe o seu like, ativa as notificações para você receber os vídeos em primeira mão e vem comigo neste vídeo. Falando de tênis, vamos falar dos melhores tênis do mundo, os que estão em alta e que estão trazendo tecnologia, performance, altíssima performance. E não teria como a gente deixar de lado o Adidas Adidas Pro 3, falei o contrário. Então fica aqui que eu vou te trazer todas as características dele e para que serve o que eu coloquei no pé, funcionou ou não funcionou. Então vamos lá. Característica. Primeiro, o que eu achei? Um tênis com bastante estabilidade, ou seja, ele é um tênis um pouco mais largo, diferente, por exemplo, do Vaporfly da Nike, que está em top de linha mundialmente. Então ele é um tênis mais largo, que traz essa estabilidade, essa aderência para você, principalmente também para corredores e corredoras que às vezes estão com sobrepeso. Então ele traz essa estabilidade quando você aterriza o seu pé. Tem um emborrachado aqui que é da Continental, que traz, olhando assim, é liso, parece, nossa, vai escorregar no terreno molhar, na chuva, na faixa de pedestre. Não. Ele é um tênis com bastante aderência, então é este emborrachado Continental, eu digo, é pneu de carro Continental, né? Mas que traz tanto na parte que aterriza com a ponta do pé e quem aterriza mais com o calcanhar. Você também tem essa boa aderência. É um tênis aí que vem com placa de carbono, então ele vem com essas hastes, cinco hastes que dão essa estabilidade, esse retorno de energia que você não vai conseguir dobrar o tênis. Vem com o Cabedal Mesh, que é um popular aí da Adidas e de grandes marcas, bem respirável com algumas costuras aí de reforço. Então, a Adidas deu uma alavancada aí no seu tênis de performance. Confesso que os primeiros Adidas que eu utilizei, a de zero, os meus estragavam sempre aqui, rasgavam aqui na dobra do pé. Então, esses não tem mais esse problema. Além de bastante conforto e respirável, ele vem com um ponto de espuma aqui atrás, que traz mais segurança, mais firmeza no pé e também não deixa machucar aí o calcanhar. A língua dele bem suave, isso é tranquilo, natural, mas que traz esse conforto e essa estabilidade. Aproximadamente 205 gramas, esse é o modelo 40 da Adidas. Ele tem na traseira 39,5 centímetros, na frente 33 centímetros, o que dá um drop aproximadamente de 6 milímetros. Então, ele tem um drop de 6 milímetros, uma altura de 39,5 e que vem aí em altíssima performance, principalmente com grandes corredores de elite que estão aderindo muito e trazendo grandes resultados e recordes aí pela frente. Ele traz na sua sola duas camadas de espuma da Light Strike Pro. Então, essa espuma é diferente de outras marcas. O que eu achei de diferente? Por exemplo, comparando o Vaporfly, o Vaporfly da Nike, comparando o Adidas e colocando um tênis mais macio como o New Balance e o V3 Elite. Ele tem uma borracha um pouco mais densa, uma borracha não, uma espuma, uma sola um pouco mais densa, que dá essa resposta. O Vaporfly, ele é um pouco menos estável, então mais estreito. Quando você pisa, você tem um pouco mais de maciez e uma boa resposta também. O New Balance, o V3, muito macio e estável. Eu sinto que traz um pouco menos de resposta quanto o da Adidas. O Adidas, ele tem esse retorno com uma espuma. Essa espuma Light Strike Pro, ela tem uma densidade, então é uma espuma mais densa. Ela tem essa resposta e também traz essa estabilidade, um pouco mais de estabilidade do que o Vaporfly da Nike. Então, um tênis que eu super indico, ele vem com as hastes de carbono, Adidas que desenvolveu essas hastes e que traz essa resposta e que vem fazendo muita diferença no mundo das corridas, competindo frente a frente com os atletas da Nike. Enfim, é uma briga de gigantes. Mas e aí, nós, amadores, corredores comuns, vale a pena investir, não vale a pena investir? Qual é a durabilidade desse tênis? Eu já fiz treinos de tiros, já fiz treinos longos, já fiz treinos, já fiz competição. Vale a pena se você quer um tênis diferente, por exemplo, do Vaporfly. O Vaporfly, ele tem uma durabilidade menor. Então, o Adidas, ele tem uma durabilidade maior. Eu já destruí vários Vaporfly e o Adidas eu não consegui destruir ainda. Não gastei ele. O meu Vaporfly, ele gasta a sola na frente e acaba com o tênis em poucos meses. Então, é um tênis, sim, que você pode usar para toda obra, para tiro, para treino intervalado, para corridas de 5, para corridas de 10 km, para meia maratona, para maratona. São fantásticos, principalmente para provas mais longas. Meia maratona, 10 e maratona. É um tênis surreal que você vai ter um bom conforto, uma boa aderência, uma boa resposta. E aí, vale a pena um corredor amador investir ou não? Pensando num atleta de elite, ele melhorando aí centésimos de segundo por quilômetro. Lá no final pode ser a vitória, pode ser um recorde mundial, pode decidir uma prova olímpica, um campeonato mundial. Vale a pena. Agora, para um corredor amador. Se você tem grana para investir, vale a pena. Se você não tem grana para investir, eu te aconselharia a procurar outros modelos mais em conta, que vai te dar uma boa resposta também. Mas, tendo grana para investir em um tênis que vale a pena sim, vai te trazer conforto, vai te trazer performance, vai te trazer economia de energia e vai te trazer um tênis com durabilidade. Não vai ser um tênis que vai gastar em poucas semanas e poucos meses, mesmo que você seja um esmerilho de tênis. Então, fica a minha dica, tênis leve de competição, tênis para tiro, tênis para corridas longas, para corridas curtas, pau para toda obra, para corredores que estão com sobrepeso, mas não é um tênis tão barato que você pode estar comprando todo mês, falando nós meros mortais. Então, fica a dica, essa máquina que eu também uso para as minhas competições e que estou gostando pra caramba. Se você gostou da dica, se inscreva no canal, deixe a sua pergunta, a sua dúvida, ative as notificações para você receber os vídeos em primeira mão e eu te vejo no nosso próximo vídeo. E aí Obrigado.